Olá meus amigos, estamos aqui na ponta da linha mais um tambacô e a gente está tentando tirar ele, está muito forte, ele se bateu na ação, na pinga, ficou flutuando, ele está muito manhoso, pensa no peixe manhoso e a gente já tentou de tudo e a gente de vez em quando acha ele, tem que insistir aqui, fora a anteninha, fora a ração na pinga, fora a raçãozinha menorzinha, o anzol menor com palminho, e aí a gente vai conseguir, chegando aí pessoal, vamos lá, tem bastante gás ainda para expor para uma briga. Tome vinha. Onde que vai pessoal? É o gaminho e está com ele. Fazer uma jogadinha no braço, fica na bolinha para ele não. Veio! 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 Solte ele Patulinho, vamos soltar, senão vai nocautear o Patulinho aqui É pessoal, olha, não deixa ele cair não, tem que tomar cuidado, é perigoso Vamos lá, Paulo, vamos lá É isso aí galera, o Patulinho quase levou o nocaute do Tambacu Depois desce Patulinho, dá uma descansada, vamos repor as energias Finalizando aqui mais um programa Fishing Tour na TV pra vocês Até a próxima semana Não esqueça, semana que vem tem mais Fishing Tour na TV